Oi minhas amoras, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu separei algumas perguntinhas de vocês inscritos aqui do canal que vocês deixaram em vídeos mais antigos e que eu não consegui responder. Então eu dei uma vasculhada ali em algumas perguntas boas em vídeos bons que a gente tem aqui no canal e agora eu vou responder elas aqui pra essas inscritas que deixaram as suas dúvidas mas eu ainda não tinha conseguido responder porque pode ser que seja dúvida de outras pessoas e eu achei um formato de vídeo bem legal assim pra tirar dúvidas de vocês então vamos lá. Vou começar pela Alice Oliveira que deixou esse comentário lá no vídeo de como lixar as unhas quadradas. Ela disse assim, eu gosto de ter as unhas grandes mas nunca consegui. Fala pra mim o que eu faço pra crescer minhas unhas, me dá alguma opção, me fala alguma coisa que me ajude a unha crescer por favorzinho. Tem um outro comentário que ela coloca assim, tem outro jeito de lixar a unha pra ela crescer? Bom, a Alice me pediu dicas pra fazer as unhas crescerem, porque ela quer ter unha grande mas ela nunca conseguiu deixar crescer. E aqui no canal a gente tem um monte de vídeos que fala sobre como deixar as unhas grandes. Mas assim, se você quer uma solução rápida e um produto barato, né, porque a gente tem meses que a gente não consegue investir, né gente? Então se você quer uma opção de produto barato, a dica é o óleo de rícino. O óleo de rícino além de nutrir as suas unhas, ele também ajuda muito a crescer. Mas aí tem outros produtos como cremes, hidratantes de mão que fazem total diferença. Quanto mais hidratada sua unha tiver, mais ela vai crescer. Não tirar as cutículas é outro item que tem que ter, se você quer ver o crescimento da sua unha mais rápido. Base fortalecedora, então esses produtos são produtos que fazem diferença na hora de ver o crescimento das unhas, tá? E aí o óleo de rícino, tem um vídeo aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Que é um vídeo onde eu mostro e explico como que o óleo de rícino faz as unhas crescerem. Gente, dá muito resultado e é muito rápido. Com questão de uma semana você já consegue ver uma melhora no crescimento das suas unhas. E o óleo de rícino é tipo 3 reais na farmácia. Então vale super a pena e fica aí de dica pra vocês. E sobre o outro comentário, se tem um jeito de lixar pra unha crescer mais rápido. O formato amendoado, que é esse aqui que eu uso nas minhas unhas, a gente também tem vários vídeos sobre isso aqui no canal. É o formato que mais propicia o crescimento da unha. Porque a unha amendoada não tem quina, então ela não lasca com facilidade. Ela só quebra se você, se ela tiver muito fraca, se você der pancada em alguma coisa. Então o formato amendoado, ele tende a crescer bem mais rápido do que o formato quadrado. Se você não quer assim assustar de cara com o formato amendoado, você pode deixar a sua unha quadrada, mas com as quinas arredondadas. Isso já vai facilitar muito. E se a sua unha for pequenininha e você só quer que ela cresça mesmo, usa o óleo de rícino e vai lixando os cantinhos assim, só de um... Hum, em sentido de vai. Não é vai e vem que se lixa a unha. É só no sentido de vai. Então é vai e tira a lixa. Vai e tira a lixa. Isso facilita e não enfraquece a unha. Então fica aí de dica pra vocês que querem ver o crescimento da unha mais rápido. E aí você vai e lixa demais e aí estraga tudo, não vê a unha crescendo. Enfim. A Sabrina Telles deixou lá no vídeo de quatro coisas que você precisa saber antes de parar de tirar as cutículas o seguinte comentário. Será que também funciona com as unhas do pé? Gente, todas as dicas que a gente usa pras unhas da mão também funcionam pras unhas dos pés. Então tudo que você quiser fazer, que eu falei de alguma dica aqui pra mão, pode fazer no pé também. Então provavelmente ela quer usar as dicas de como parar de tirar as cutículas nos pés. E nos pés é muito mais fácil. Se você já é acostumado a fazer a sua unha direitinho do pé toda semana ou de 15 em 15 dias, e se você tira a cutícula aí por um longo período de tempo, pode ser que a sua cutícula seja igual a da mão, né? Que cresça com muita facilidade, tenha um acúmulo de cutícula. Porque cutícula, quanto mais você tira, mais ela cresce. Então se você é dessas, assim vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Mas pra quem tem o costume de fazer as unhas de 15 em 15 dias, normalmente as cutículas elas são mais finas do que as da mão. Então é muito mais fácil parar de tirar as cutículas dos pés. É só fazer os mesmos cuidados. Hidratação, usar amolecedor e empurrar. E ficar sempre com as unhas feitinhas, porque o esmalte também ajuda a manter ali a cutícula no lugar. Então todas as dicas funcionam também pras unhas dos pés. A Carol deixou no vídeo de a melhor vitamina pra grávidas e lactantes o comentário, se perguntando se eu vi alguma diferença entre o Ogestam Plus e o Gold, que são as vitaminas que eu usei na gravidez e agora no meu pós-parto. Eu ainda uso a Ogestam Gold. Ela é um pouco mais cara. Comprei por engano. Um engano de 200 reais de diferença. Ai! Só eu mesmo que fazer uma cagada dessa, né? Mas a minha médica, minha ginecologista na época, me receitou a vitamina Ogestam Plus, que é uma vitamina própria pra grávidas e lactantes, que tem todas as vitaminas que o nosso organismo precisa e também ajudar as minhas unhas e os meus cabelos a não ficarem fragilizados, o que é normal, né? Depois do parto, o cabelo da mulher cai muito. Durante a amamentação e durante a gravidez, as unhas ficarem muito fracas e quebradiças. Então, essa vitamina me ajudou nisso. Eu não tive queda de cabelo e as minhas unhas, depois que eu comecei a tomar essa vitamina, não quebraram. Então, super funcionou. Mas se eu vi diferença entre a Plus e a Gold, só no bolso mesmo, amiga, que é uns 200 reais mais cara a Gold. Então, comprar a Plus mesmo foi a que a ginecologista me receitou. Então, provavelmente não tem nenhum outro benefício surreal pra Gold, sabe? Porque senão a ginecologista tinha receitado ela. Vai na Plus mesmo, que é 200 reais mais barata. Aproveitando aqui que tá no mesmo print, a Camila de Paiva colocou lá no vídeo de top 10 bases que você tem que ter pra salvar suas unhas, que a melhor base que ela já testou foi a unha de aço. Não é uma pergunta não, mas eu queria deixar aí de dica, porque eu gosto muito de compartilhar os produtos que vocês também testaram, que deram resultados. E já me falaram muito bem sobre essa base, a unha de aço. Então, fica aí de dica pra você que tá procurando uma base fortalecedora unha de aço. Ela só não falou de que marca que é, mas diz ela que é boa. Essa amora aqui deixou dois comentários em dois vídeos diferentes, gente. Eu gosto de amoras desse jeito, entendeu? Que comento em todos os vídeos possíveis. É a Eloise Ferreira. Ela colocou no vídeo de cinco motivos pra não tirar as cutículas. Ela perguntou assim, Perguntinha, e no caso das unhas que encravam, como faz? Gente, unhas, cutículas, não tem muito a ver com as unhas que encravam, né? As unhas que encravam, elas podem encravar porque você usou o sapato apertado, por exemplo, as unhas do pés, sapato apertado, nananã. As unhas na mão, tem algumas unhas que elas ficam mais tortinhas mesmo, provavelmente por conta de calo. Eu mesmo tenho um calo aqui, que é onde eu apoio caneta, lápis, pra poder escrever. Então a minha unha aqui, ela é torta e ela tem um calo enorme que eu sempre tiro no alicate. Então assim, vai ter situações que você vai sim usar o alicate, vai ter situações que não. O que você não pode de jeito nenhum fazer é tirar a cutícula em excesso, sabe? Aquele que dá os famosos bifes, que fica machucado, que fica ardendo, que fica vermelho. Isso você não pode fazer, porque você tá desprotegendo a matriz da sua unha, que é de onde a nossa unha cresce. Então ali precisa estar protegido pra evitar proliferação de fungo, bactéria, micose, tudo isso. Quem protege é a cutícula. Então se você não quer pegar nenhuma infecção, nada desse tipo, evita de tirar a cutícula muito funda e causar os possíveis bifes. E esse afundamento na hora de tirar a cutícula também causa uns traumas. Então unhas onduladas, unhas com estrias, tudo isso que danifica a sua unha, que você vai percebendo depois, é o alicate que causa. E aí consequentemente sua unha fica fraca. Então o alicate ele não é seu inimigo, entendeu? Você pode usar ele como seu amigo. Você vai usar no que você precisa usar. Se a sua unha tá encravada, se tem uma pelinha que tá ali te incomodando, você pode usar o alicate. Senão não vai afundar o alicate, vai machucar a sua unha. Isso. Agora se você precisa tirar aquele pedacinho, você pode usar o alicate pra tirar aquele pedacinho, tá bom? E o outro comentário que ela deixou aqui foi no vídeo de base bomba pra unhas mais fortes, que era a base que salvou a minha unha logo quando eu parei de roer, que foi a base de cravo com hortelã. Gente, essa base é muito boa. E muita gente me pergunta dela até hoje, o vídeo bomba até hoje. E realmente ela dá resultado, viu? Ah, e uma coisa, vocês me perguntam muito. Ah, o hortelã é pra quê? Ele tem algum efeito? Na verdade, quando eu coloquei o hortelã era só pra tirar o cheiro do cravo, porque o cravo é muito forte. Tem gente que nem gosta, né, de cravo por conta do cheiro dele, fica muito forte. E aí o hortelã tirava, amenizava um pouquinho esse cheiro, então é por isso que eu coloquei. Não sei se tem algum efeito assim, mas o que fortalece mesmo a unha e ajuda a crescer é o cravo, porque o óleo de cravo é super potente. Mas o hortelã em si, eu não sei se faz nenhum benefício. Mas ela perguntou assim... Ai, foi exatamente isso que ela perguntou. Respondi sem nem saber que eu tava respondendo. Ela perguntou, a folhinha de hortelã tem algum benefício? É somente pra dar um aroma? Beijos. Um beijo, Aloysio. Era somente pra dar um cheirinho mesmo diferente do cravo, tá? Pra não ficar tão forte o cheiro do cravo. Mas enfim, peraí que tem mais um. A Dulce colocou lá no vídeo de testar o reposto líquido com creme e me surpreendi. Ela perguntou assim, você não usa alicate pra tirar as cutículas? Ainda colocou duas interrogações, tipo, surpresa. Será que ela não me segue? Será que ela não acompanha o nosso canal? Gente, eu não uso alicate pra fazer as cutículas. Eu só faço as cutículas com removedor de cutículas ou amolecedor de cutículas e empurro essas cutículas com a espátula. Além de muita hidratação e cuidados que a gente tem que ter no dia a dia pra deixar essa cutícula mais bonita, né? Igual eu falei, acabei de explicar. Não é sempre que eu não vou usar o alicate. Vai ter situações que eu preciso usar o alicate. Mas fazer o contorno da cutícula com o alicate eu não faço. Então eu não tiro aquelas pelinhas que ficam todas ali em volta da cutícula igual uma manicure tira, por exemplo. Entendeu? Aqui no canal a gente tem um monte de vídeos sobre como pra tirar as cutículas. E eu quero atualizar esses vídeos de uma forma mais legal e mais dinâmica porque são vídeos bem antigos. Na época que eu ainda custava falar pra câmera. Então eu queria muito atualizar esses vídeos e trazer esses vídeos melhores pra vocês. E eu vou fazer isso assim que possível, tá bom? Pra atualizar vocês aí e deixar os vídeos mais legais. Mas, enfim, não é um bicho de sete cabeças. Não é impossível não usar o alicate. Não fica feio. Vocês acompanham as fotos, os vídeos. Não fica feio. Não fica aparecendo. É só ter muito cuidado mesmo. E no final, depois, você vai ver a recompensa que é. Porque não te dá trabalho. Você não precisa ficar fazendo cutícula toda vez que você vai esmaltar. Você pode simplesmente tirar o esmalte e passar um outro sem se preocupar com as cutículas. Isso facilita muito a nossa vida. Então eu vou providenciar esses vídeos o mais rápido que eu puder pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês acompanharem e conseguirem também aí do outro lado parar de usar o alicate e recuperar suas unhas de uma vez por todas. Porque se você usa o alicate e a sua unha é muito fraca, quebradiça, o motivo pode ser esse. Então quando você para de tirar as cutículas, as suas unhas dão um up tanto no fortalecimento quanto no crescimento, tá bom? A Fê Arcanjo colocou lá no vídeo o que eu achei do esmalte em gel da Risqué depois de uma semana. Ela colocou assim, quero muito comprar essa cor nude. Eu acho linda pra testar. Esse top coat, o que você achou quanto ao brilho? É o top coat da Risqué em gel, aquele do vidrinho preto da tampinha rosê. Ele é mara, assim, no quesito brilho, né? Porque ela perguntou quanto ao brilho. Gente, ele no esmalte vermelho é surreal de lindo. O esmalte fica impecável, perfeito. Agora, ele racha muito o esmalte porque ele é um top coat em gel, efeito vitrificado, que é o que causa esse brilhão, esse impacto na hora que a gente passa ele, sabe? Como ele é super vitrificado, ele é grosso, você tira da embalagem assim, ele é grosso. E é por isso mesmo que ele tem a embalagem preta. A Vult já tinha lançado essa tecnologia de fazer a embalagem de top coat preta porque é aquele top coat gel que é ativado com a luz UV. Então, quando você... Não UV de cabine, viu? É UV de luz solar mesmo. Quando você passa o esmalte e coloca o esmalte no sol, ele seca mais rápido. Então, essa tecnologia do vidro preto é pra evitar com que o top coat seque. E é por isso que os vidros são pretos, porque ele tem um super poder de efeito gel pra dar aquele brilhão igual as unhas de gel mesmo. E aí, ele tem esse super poder de brilho também. Já falei que é super poder de brilho, né? E, enfim... E como ele tem esse super poder mesmo, ele tem a embalagem preta por isso. E aí, ele racha muito fácil, muito mesmo. Qualquer coisinha ele racha. Com cerca de, tipo assim, 3, 4 dias, seu esmalte já tá bem rachado. Se for um esmalte mais clarinho, você vai ver mais. Se for um esmalte mais escuro, você vai demorar pra perceber. Mas ele é muito bom. O brilho dele é muito top. Se você for usar, tipo, hoje e tem que usar sua unha, sua unha tem que ter impecável. Amanhã, super compensa. Apesar de que o preço dele é caro, né? Eu acho que é cerca de 12 reais. Mas vale super a pena pelo brilho. Ele é super brilhante mesmo. Agora sim, acabou, meu povo. Tem uns outros comentários aqui, Maras, que se eu pudesse, eu queria responder todo mundo. Mas eu não consigo. Então, eu vou responder na medida do possível, tá? Quando eu consigo um tempinho, eu corro lá e respondo os últimos comentários. Mas tem um monte que eu ainda não consigo responder. E se você ficou com alguma dúvida sobre qualquer coisa, deixa aqui embaixo. Se você tem dúvidas sobre unhas, o que você pode fazer, qual produto você pode usar. Deixa aqui nos comentários desse vídeo, que esse aqui eu vou tentar responder todos os comentários, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês, que eu não consegui responder nos comentários. Então, como eu disse, qualquer outra dúvida que você tiver, você pode deixar aqui embaixo, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.